Eu estava na escola Daí a pessoa começou a explodir Daí a pessoa começou a explodir Quando o professor disse Vamos para casa Quando cheguei lá Ficamos uns minutinhos A minha tia disse Vamos sair Quando ficamos no esconderijo Aquela mina ali Aquela bolsa que escondeu ali Aconteceu A minha tia E o meu primo É o meu amigo Hoje a mãe Achei Achei É molho... E olha tudo deside a remotação Não, não tem Rapsu aqui de sondar Pelo passar sobrav stone Ao laborar com meukenho Vou jogar com plateios Faz o palmoço Estudo. Abrecer, crescer, engenheiro, construção de pontes.